Fala galera, meu nome é Anderson do canal Bora Lá, estou aqui na cidade de São Pedro da Aldeia Eu vou sair daqui de pertinho da saída da Via Lagos, para poder dar um pulir Iguaba E vou mostrar para vocês como se encontra Iguaba nesse período de inverno meio louco Que a hora faz calor, a hora faz frio Bora lá, porque eu vou mostrar tudo para vocês como está a cidade de Iguaba nesse período de inverno Bora lá pessoal Beleza pessoal, bora lá para mais um vídeo aqui no nosso canal Estou saindo aqui, como eu falei, da cidade de São Pedro da Aldeia Iguaba Grande, Araruão, a plaquinha ali já indicando Se eu continuar direto eu pego a Via Lagos Então eu tenho que fazer essa saídazinha aqui E fazer um balãozinho ali por cima de um viaduto Para poder chegar ao caminho que vai sair Iguaba pessoal Vamos lá conferir como está a Praia do Copai, Praia dos Zubais Vamos dar uma olhada lá em Iguaba Nesse período que nós estamos atravessando aí de inverno Nós estamos na estação do inverno Entretanto, esse inverno está bem doido Hora faz calor pra caramba Hora faz frio a beça Um exemplo disso foi ontem Ontem foi sexta-feira Hoje sábado filmando Ontem sexta-feira fez 31, 32 graus Quente pra caramba aqui na cidade E hoje já está bem mais amena a temperatura Hoje está marcando aqui 28 graus Mas a sensação é até menos Porque o sol está escondido Mas é assim Nossa inverno no Brasil é dessa forma E aqui na nossa região não é diferente Hora faz calor demais, hora faz frio Se é a data que você consegue fazer uma visita aqui na região dos lagos Pra explorar um pouquinho aqui suas praias Então você vai ter que ter um dia bem flexível E pesquisar bastante aí Pra verificar como vai estar o clima na região Você pode vir e não dar muita sorte Chegar aqui e pegar 14 graus Que nem eu peguei aqui na semana passada Ou chegar aqui e pegar 32, 33 graus Nesse período de inverno Mas, sem mais delongas Vamos lá, estou seguindo aqui Já estou aqui na altura de Praia Linda Que ainda é pertencente aqui à cidade de São Pedro Aldeia Daqui a pouco eu chego na divisa de Iguaba Vou chegar em Iguaba E mostrar pra vocês ali a Praia dos Zubais E um pouquinho mais adiante A Praia do Popai Vamos ver se ela está movimentada Nesse sabadão aí De inverno Que hora tem cara de verão Hora tem cara de inverno mesmo Bora lá pessoal Beleza pessoal Saindo aqui da divisa agora Saindo de São Pedro Aldeia Em direção a Iguaba Grande Estou passando do lado da Praia das Pedras De Sapiatiba Uma praia aqui da Ganhada pela Lagoa de Alaroama Aqui na cidade de São Pedro Aldeia Na divisa aqui com Iguaba Grande Pessoal Então vamos embora Tempo fechado Céu assim bem cinzento Só tenta timidamente aparecer Mas ainda assim Está fechado Ontem como eu falei Vem muito calor Mas a previsão do tempo É que esse final de semana Já mude E amanhã domingo Já passa frio Segunda também Chuva Então é assim É o inverno Que nós estamos passando Hora está quente Hora está frio Mas vamos lá Mas a cidade A cidade aqui da nossa região Não perde seu atrativo Continua sendo bem visitada É claro Com menos intensidade Do que no verãozão Mas ainda assim Recebe muitos turistas Chegando aqui Essa entradinha de Iguaba Saindo de São Pedro Aldeia Bem legal Toda cheia de coqueira De palmeiras Bem bonita Já estou na cidade de Iguaba Já estou pertinho aqui Da Praia dos Ubais Bora lá pessoal Beleza pessoal Já estou Na cidade de Iguaba Grande Já estou aqui Margeando a sua orla O seu calçadão Já passei até ali na frente Da Praia dos Ubais Mas vou deixar Mostrar ela na volta Eu vou primeiro direto lá Na Praia do Popai Aquela parte do centro Para dar uma olhadinha De como ela está Se tem turista E depois eu volto Para aqui na Praia dos Ubais Para mostrar para vocês Então aqui Cidade De Iguaba Grande Sei que muita gente Gosta dessa cidade Realmente é uma cidade Muito atrativa No verão Essa cidade fica lotada Hoje Como eu falei O sol está tímido Se escondendo atrás das nuvens Então ela não está Pelo menos nesse momento Muito cheia Na verdade Poucos turistas Pouca gente Nas areias Nós estamos aí Como eu falei No inverno Então não é A época assim de alta É a época de baixa temporada mesmo Mas mesmo assim Dependendo do período Dependendo do dia Se estiver muito quente Normalmente ela Tem um bom fluxo De turistas Fica bem movimentada Pessoal Então essa daqui É a nossa Iguaba Grande Pessoal Margeando aqui A sua orla Lembrando que Essa rodovia aqui Que nós estamos passando Essa estrada Ela margeia toda a orla Então toda a orla E as praias Banhadas pela laguna Aqui de Iguaba Grande Ela tem essa rodovia aqui Margeando ela Então pra chegar aqui É fácil demais Saindo da via lagos Jogou aqui em direção A Iguaba Grande Passando ali pro Praia Linda Não tem erro É só seguir a rodovia Que você vai sair aqui Na cidade de Iguaba Grande Se você continuar Você vai chegar em Araruama Mais uma cidade Aqui da nossa região Dos lagos Também bastante frequentada Pessoal Lembrando que Iguaba Grande Diferentemente de Araruama Iguaba Grande Somente é abanhada Pelas águas da laguna Não tem Contato com o mar aberto Não tem ligação direta Com o mar aberto Diferentemente de Araruama Que Araruama tem O seu segundo distrito Em Praia Seca Onde tem Ligação lá com o mar aberto Filmei uma vez lá Tô devendo a vocês Tenho que ir lá novamente Filmar E mostrar pra vocês aí O outro lado de Araruama Praia Seca Praia da Pernambuca Praia do Dentinho Entre outras praias Banhadas pelo oceano Galera Mas Vamos lá Vamos continuar aqui Com o foco Em Iguaba Grande Que tem crescido Desenvolvido bastante Muita gente querendo Ativirir imóveis Inclusive eu tenho Vários vídeos aí De loteamentos Terrenos Casas que eu saí Rodando por aí Com a Patrícia Mostrando pra vocês aí O valor Fazendo ligação Pro pessoal Pra saber preço Mostrando a localização Para quem tem um desejo Pra quem tem um desejo De construir De morar Ou até mesmo Ter sua casa de praia De veraneio Aqui Vasculha aí o nosso vídeo Na playlist de Iguaba Grande Que você vai encontrar aí Os vídeos que eu fiz De aluguéis Terrenos As casas a venda Aqui em Iguaba Grande Pessoal Só pra você ter Uma ideia De preços E localização Tá bom? Tô chegando aqui Já no centro De Iguaba Grande A parte mais central Aqui vamos dizer assim Dessa cidade Que lá no seu Finzinho De Iguaba Grande Vamos dizer assim É onde fica A praia Do Popeye Que também É bem movimentada Assim como a praia Do Zubás Pessoal Então vamos seguindo Aqui nesse trecho Aqui tem até Um certo engarrafamento Que a parte central Aqui tem de sinal Então é um pouco Mais movimentada Aqui no fluxo De veículos Mas no geral É bem tranquilo Vir até aqui Até lugar pra estacionar Aqui é tranquilo Nunca foi cobrado Aqui estacionamento Diferentemente De Arraial do Cabo Cabo Frio Que qualquer lugar Que tu pare Você tem que fazer Um jogo de cintura Pra conseguir Não ter que pagar É muito difícil Aqui em Iguaba Grande Como São Pedro E até mesmo Araroma É mais tranquilo Se você encontrar Vagas pra estacionar E não ter que Coçar o bolso Não ter que Tirar o escorpião Do bolso Deixar ele quietinho Lá Tá isso aí pessoal Vamos seguindo aqui Daqui a pouco Chegando ali na praia Do Popai Eu volto a fazer Mais um take De filmagem pra vocês Bora lá pessoal Beleza pessoal Bora lá Soltei aqui De frente Da orla No trecho aqui Onde fica a praia Do Popai Ali embaixo Vou dar um chego ali Pra mostrar pra vocês Seria mais fácil Atravessar né Todo mundo atravessa A rua aqui Que é muito mais prático Só que eu vou subir Aqui ó Vou subir aqui Acho que dá pra passar Por aquela passarela Parece que ela não Tá interditada Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Esse trecho Inclusive aqui Vilas Romanas Não sei Eu acho que isso aqui De repente é um hotel Ou é Deve ser uma espécie De hotel né Quem sabe aí Morador aí já coloca Aí Vilas Romanas Isso aqui é um hotel É um condomínio Ó Tem essa subida aqui Que pelo que eu tô vendo É uma subida de veículos Mas também é o acesso Que dá aquela passarela ali Eu vou subir aqui Atravessar Fazer umas imagens lá de cima E mostrar pra vocês Como eu falei Ó O dia hoje tá assim ó Bem rubro Bem cinzento Ó Tá bem Fechadinho Já pedindo pra mudar Ontem como eu falei Fez muito calor Mas hoje Já está mudando o clima E já tem inverno chegando aí Segundo a previsão do tempo Pessoal ó Subindo aqui Tem realmente aqui Uma portaria Na entrada aqui ó De repente aqui Um condomínio De casinhas Vila Romana Mas O meu intuito é aqui Atravessar pela passarela Como eu falei É mais prático Atravessar na rua Mas Quis fazer esse caminho Aqui pra vocês E também pegar uma visão Dessa cidade aqui Da parte de cima Pessoal ó Aí ó A passarela Só eu atravessando Como eu falei Ninguém vai subir escada Pra atravessar Aqui com certeza Porque não tem um trânsito Grande pra poder Te impedir de atravessar Ali na pista né E olha só Cidade de Guaba Grande Pessoal ó Ali pra baixo Tá o centro da cidade Como eu falei A orla É margeada Pela rodovia De fora a fora E desse lado aqui Já está finalizando Praticamente esse trecho De orla aqui Finaliza ali na praia Dos Rubais galera Basicamente as praias de Guaba Se resumem Praia dos Rubais Não Desculpa Ali é a praia do Popai Então basicamente As praias aqui na cidade de Guaba Se resumem A praia do Popai Ali no seu canto direito De quem olha pra frente Assim do mar Da lagoa É o canto direito Vai seguindo Ali no centro É a praia do centro Na parte central E lá no canto esquerdo Lá no finzinho É a praia dos Rubais E quem gosta de uma aventura Segue mais um pouquinho adiante Que vai chegar lá na Na praia Agora fugiu o nome Vou lembrar aqui Vou falar pra vocês lá Que eu já fui lá filmar várias vezes Pra vocês Então basicamente são isso Que é isso que tem de praia Aqui na cidade de Guaba Não tem muitas opções Mas mesmo assim O povo adora esse lugar Já mostrei Como fica no verão Fica simplesmente lotada a cidade Fora que você está em Guaba Você está praticamente Em toda a região dos lagos Daqui você parte Para várias outras cidades Várias outras praias Vários outros atrativos turísticos De fácil De fácil acesso Facilmente você sai daqui E consegue Estar em Cabo Frio Búzios Arraial Araruama São Pedro Saquarema E por aí vai Então vamos continuar pessoal Vou encostar Mostrando um pouquinho mais pra vocês Vou descer aqui agora E vou lá pra Praia do Popai Lá no finzinho Lá dessa extensão Da orla aqui De Guaba Grande pessoal Beleza pessoal Descendo aqui Lembrando ali Que eu falei ali Que depois da praia do Zubai Se você seguir um pouquinho Beirando a orla ali Da reserva ali Do morro que tem ali Eu tinha esquecido o nome da praia Praia da Ponta da Farinha Tá pessoal Reserva da Ponta da Farinha Ali também é muito maneiro Vale a pena conferir Aquele local A praia lá realmente As águas são transparentes Fica distante De qualquer construção Então elas se tornam mais Limpas E outra dica Que eu dou pra vocês também Se estiver aqui em Iguaba É claro Visita o site do INEA Tá galera Antes de sair mergulhando na água Visita o site do INEA Pra verificar se a água Tá própria pra banho Aqui em Iguaba Grande Assim como São Pedro Algumas praias de Arraial E Araruama Elas possuem lá Um mapa Das suas praias No INEA E ele indica ali A qualidade da água Na última medição Eles fazem isso Não sei se é mensalmente Que eles fazem essa coleta E aí informam Como está a qualidade Se está própria Se está própria Ou não pra banho Isso é muito importante Tá bom pessoal Principalmente pra essas praias Aqui que são banhadas Pela laguna Não tem todo aquele movimento De maré Como são as praias Banhadas pelo oceano Tá Então fica a dica Site do INEA Você consulta lá A cidade que você vai visitar E verifica as suas praias E se de repente Você foi visitar lá Olhou o site do INEA E viu que a praia Que você quer visitar Não está própria Daquele período pra banho Vai pra outra praia Verifica outra praia Praia é o que não falta Aqui na nossa região pessoal Lugar pra você se banhar Pra você curtir o sol Pra você realmente Ter esse contato Com a natureza maravilhosa Não vai faltar Se não der pra ficar em Guaba Dá um pulinho ali Em Cabo Frio Ah não quer Cabo Frio Vai em Arraial Dá uma esticada até Búzio Rio das Ostras Ou então faz o sentido contrário E vai para Aaruama Segundo distrito Onde tem a praia seca Praia da Pernambuca Ou se quer um pouquinho mais além Dá um pulo lá em Saquarema Ou seja Tem muita opção Muita opção mesmo Então você vai vir aqui Pra região Qualquer cidade que você ficar Tanto com tempo legal Assim ó Você vai curtir Você vai conseguir encontrar Uma praia própria Com certeza pra você Usufruir Tá bom pessoal Tô contornando aqui Tô caminhando aqui Pelo calçadão Que margeia Toda A orla aqui De Guaba Grande E já tô me dirigindo ali ó Pra praia Do Popai Praia do Popai Que tem um quiosque Do Popai ali Que eu acho que ele é bem famoso E costuma sempre Tá bem movimentado aí Principalmente na alta temporada Pessoal Fica bem cheio mesmo Passando aqui ó Quando me disse Tomar de Ana A rodovia E do outro lado É a cidade em si A cidade se constrói assim Ali tem o 25º Batalhão do Polícia Militar Saída ali Daquela passarela Como eu mostrei a vocês Passando aqui de frente Tem o cemitério São Judas Tadeu Ó Cemitério De frente da orla Então é isso aí A cidade É uma cidade Que se desenvolveu Roladinha aqui Na orla Da Laguna de Araruama E é assim Que se apresenta Iguaba Grande Pessoal Entrando por essas ruas Aí dentro Você vai encontrar Mais residências Alguns pequenos mercados Mas a parte principal Mesmo é um pouquinho Ali no centro Mas se baseia E se limita A isso aí Tem muitas lojas Que ficam margeando aqui A orla Tá bom pessoal Então vou continuar Seguindo aqui Mais um quiosque aqui As crianças se divertindo ali Botando um caiaquezinho Pra poder brincar Uma das vantagens também De água de laguna É porque ela é Praticamente paradinha Calma Diferentemente aí né Mar aberto aí Praia do Forte por exemplo Trechos lá Que tem muitas ondas Praia do Foguete Bem agitada Praia das Dunas Igualmente Já aqui Praia de Laguna Tanto aqui Iguaba como São Pedro E até mesmo Araruama São calmas Então pra Essas atividades Assim de brincar De caiaque Botar as crianças Se tiver pra brincar Fica muito mais fácil Né Então opção Pra todos os gostos Estilos Não vai faltar Na nossa região Galera Continuando aqui Tem uma galera Fazendo exercício O pessoal correndo Então é isso aí Aqui tem uma ciclovia E uma parte aqui Pra pedestre Pro pessoal caminhar Correr Exercitar E daí Essa ciclovia Essa parte aqui Ela é bem extensa Mais de 3 km Ou mais Acho que é mais que isso Porque pega de ponta a ponta Começa lá no zubais Na ponta esquerda E vem até o quimfinzinho Na ponta direita Na praia Do Popeye Pessoal Também aqui As extensões de areia O pessoal coloca aí Esse espaço Tem até chuveiro Que maneiro Nem todas tem isso aí Chuveirinho Água Potável Pro pessoal lavar o pé E o pessoal estende Às vezes as redes Brinca de vôlei Brinca dessa modalidade De raquete e bolinha Ou seja Que nem São Pedro Aldeia Também Tem muito isso aí É só chegar Pegar o seu material E brincar Que é público Que é livre É pra todos Então bem interessante Pessoal Chegando aqui Tem algumas famílias Tem um pessoal Tá meio tímido hoje Como eu falei O tempo não tá Tão quente assim Mas mesmo assim Tá movimentado Tá movimentado Tem uma galera aí Aproveitando o dia Aproveitando o seu sábado Com a família De frente da orla Aqui na praia Do Popai Em Iguaba Grande Pessoal Bora lá galera Beleza pessoal Já tô chegando aqui Praticamente no fim Dessa extensão de areia E da orla em si Aqui na praia Em Iguaba Grande Aqui na cidade de Iguaba Grande Praia do Popai Mostrando pra vocês aqui Normalmente isso aqui Fica bem cheio Período aí do verãozão Principalmente Estamos aí Em um período De eleições municipais Que tá chegando E toda hora Passa a assistir carro De som Com bandeira Panfleto É complicado Esse período é complicado Então é isso aí pessoal Tenha muita consciência Aí onde você vai Depositar seu voto Que realmente Não tá fácil Esse país Mas Vamos lá O objetivo aqui É turistar O objetivo aqui É mostrar As belezas Da nossa região Aqui um balancinho Aqui Bem-vindo A praia do Popai Iguaba Grande Dá pra você até registrar A sua estadia aqui Que é interessante Tirar foto E guarda aí No seu alvo De recordações Das suas viagens E passeios Ó Como eu falei Muitas cadeiras aqui Esse quiosque aqui É um dos mais movimentados Desse trecho aqui Da praia Mas hoje Como eu falei Tá timidamente Algumas pessoas Aproveitando É isso aí pessoal Tem um parquinho aqui Ó Passando aqui Som alto aqui ligado Atrapalha um pouco Mas vamos tentar mostrar Pra vocês Tá aí pessoal Um parquinho pra criançada Bem aqui Coladinho na praia Dos pais Então ó Uma opção Pra quem tem filho Trazer a criançada Pra poder ficar aqui brincando Enquanto você Aprecia né A natureza Dá um mergulho Na laguna Desde que É claro Ela esteja própria Pra banho No período Que você for visitar Então tá aí Nossa dica Camarada aqui Vendendo aqui Brinquedos Pra aproveitar aqui Na areia Na praia Tem um pula-pula ali Seguindo aqui ó Tem um pequeno Pier aqui Galera tira foto Tem ali uma Quadra de futebol De areia Tem até Pelo que eu tô vendo aqui Uma academia Popular Daquelas Que fica aberta Então Bem legal pessoal Beleza pessoal Tô aqui em cima Desse pequeno Pier Mesmo galera Dá pra ver o fundo Mas mesmo assim É o que eu sempre digo A dica Sempre verifica o site Do INEC É o órgão responsável Por fiscalizar a qualidade Das águas aqui Das nossas praias Tá bom pessoal Dá uma olhadinha aí No site E estando tudo ok Você pode aproveitar bastante Sem perigo O seu dia A galera brincando De futebol aqui Academiazinha ali Sem ninguém malhando Mas tá ali a academia Ó Espaço aberto Pro pessoal Então essa aqui É a praia do Popai É o restaurante do Popai Ali Aqui na nossa cidade De Iguaba Grande Galera Bora lá Bora lá Que eu vou dar uma paradinha Ali no Zubas Pra finalizar esse vídeo Pra vocês Beleza galera Acabei de sair Daí da praia do Popai Tô voltando aqui Sentido São Pedro da Aldeia Vou dar uma paradinha Rápida ali no Zubas Pra mostrar pra vocês Também E seguir aqui Curculei esse vídeo Pra vocês Uma filmagem rápida Pra mostrar aí Como está o clima Aqui de Iguaba Grande Nesse período de inverno Movimentado Porém Não tão cheio Como nós costumamos ver Na alta temporada Mas ainda assim Convidativo Apesar De não estar fazendo Aquele sol Toda hora o sol Se esconde nas nuvens Ainda assim Estamos com 28 graus Tá calor pessoal Tá dando praia Aqui tá meio tímido Mas eu aposto aí Que as praias Do Porte por exemplo Ou Praia Grande Lá de Arraial do Cabo Prainha e etc Tão lotada Eu aposto que estão Porque Fez o calorzinho assim O pessoal Cai dentro É isso aí Passando aqui pelo centro Da cidade de Iguaba Agora E já já Nós estamos ali No trecho aí Onde fica a praia Do Zubá Pessoal Então é isso aí pessoal Vamos seguindo com a gente Vamos ainda lançar Mais e mais vídeos Explorar um pouco mais A região Daqui a pouco Chega aí a alta temporada Vamos dar mais um giro Em toda a região Vou procurar em lugares Que eu ainda não filmei Como Búzios por exemplo Que eu não explorei Todas as praias de Búzios Sacoarema também Não explorei Até mesmo Araroma Ali no segundo distrito De Araroma Eu não explorei As principais praias Ainda que tem ali Então tem muita coisa nova Ainda pra colocar no canal Apesar de que o canal Já tem muitas informações De diversos pontos turísticos De diversas cidades Aqui da região Pessoal E se conseguir assim Mais pra frente Nós vamos estar abrindo Um pouco mais o leque E indo pra outros lugares Mostrando tudo pra vocês Tá bom pessoal É isso aí galera Vamos seguindo aqui Já já cheguei Na praia dos Zubais Pra gente encerrar Esse vídeo pra vocês Bora lá pessoal Beleza pessoal Parei aqui agora De frente Pra praia dos Zubais Seguindo ali Como eu falei pra vocês Ali é a reserva da farinha Esse morro todo aí Reserva da ponta da farinha Seguindo ali Você vai chegar na praia Da ponta da farinha Praia dos Zubais Parece que está Bem menos movimentada Do que A praia do Popai Da onde a gente saiu Pessoal Vou atravessar Já já E mostrar um pouquinho Ali pra vocês Praia dos Zubais Foi credenciada Com selo bandeira azul Eu acho que ainda continua Porque A placa ainda está ali Mostrando o que pode O que não pode É uma praia É uma praia que tem sanitários Públicos Tem acesso pra cadeirantes Tem chuveirinho Tem uma rampa com acesso De espaço próprio Ali na água Pra cadeirantes Tem chuveirinho também Aí Então até que ela tem Uma infraestrutura bem legal E ela fica bem cheia Aí no período Da alta temporada Galera Então estou seguindo Mas resolvi ainda Passar aqui desse lado Só pra mostrar Essa belezinha ali Sempre que nós cruzamos Com o Camaro Então vou passar aqui Bem pertinho Mostrando pra vocês É o naipe dos carros Que tem aí na região A galera visita aí Olha só o bichão É galera Bonitão Ainda bota o símbolo Do Transformer Do Double B É isso aí galera Pois é Quem não pode ter Pelo menos pode filmar E tirar uma casquinha Mas Voltando aqui Pro nosso vídeo Mostrando ali Um pouquinho Vou atravessar aqui agora E mostrar pra vocês Praia dos Zubais Beleza pessoal Cheguei aqui então Na praia Dos Zubais Esse trecho aqui Onde fica esse quiosque Aqui que ele Vamos dizer que seja O principal quiosque aqui Que fica bem cheio Na alta temporada Hoje está dando até Pra filmar aqui Que normalmente está com som Tão alto aqui Que não dá pra Pra passar aqui filmando Por causa da música Mas hoje Nem som tem Tá vazio Ali aqueles Bombuzinho ali O pessoal normalmente Coloca até a rede Pro pessoal Tem o pessoal de Jéssica aqui Então é isso aí pessoal Tá bem tímida mesmo Bem vazia hoje Aqui a rampa Que dá acesso ali Pro cadeirante Acesso Rampa de acesso De cadeirante Tem aqui os banheiros Como eu falei pra vocês Banheiros públicos ali Tem até um lavabo No meio deles Bem interessante Tem esses chuveirinhos aqui Você abre aqui Sai da água Já dá pra jogar Uma ducha E é isso aí pessoal Esse aqui é o trecho Da praia dos Zubais E pelo que eu estou vendo Eu não estou vendo A bandeira aqui Mas as placas Com certificação Continuam expostas De ser a bandeira azul Toda essa extensão aqui É a nossa praia dos Zubais Aqui Em Iguaba Grande Até ali embaixo Que maneira Ali embaixo Aquela parte ali Que fica com aqueles Bombuzais Aquelas árvores ali Faz uma sombra maneira Período de calozão Em verãozão Fica bem cheio ali Bem disputada Aquelas sombras E seguindo direto aqui Como eu falei pra vocês Ali a reserva Da Ponta da Farinha Toda essa extensão Seguindo aqui Contornando Você vai chegar lá Na praia Da Ponta da Farinha Que é um lugar incrível Também vale a pena conhecer Temos vídeos aí Na nossa playlist de Iguaba Você encontra Vídeos da praia Da Ponta da Farinha Tá bom pessoal? Então seguindo aqui Finalizando esse vídeo Aqui mostrando um pedacinho Dessa cidade De Iguaba Grande Nesse período aí De inverno Que às vezes tem cara De verão E às vezes tem cara De inverno Hoje tá com cara amena Tá um clima bem gostoso 28 graus Mais o sol aí Sai, hora sai Hora fica escondido Mas com previsão aí De que vai esfriar Então Esse é o nosso inverno pessoal Se é o período Que tu tem pra vir Só dá uma olhadinha aí No como vai estar o tempo No período da sua visita E se programar Se for dar sol Pode vir que esquenta mesmo Mesmo sendo no inverno Mas também sim Acusar frio De chuva Talvez seja melhor Mudar aí a sua data Porque realmente aqui Também faz bastante frio No inverno galera Peguei um 14 graus Com cara de 10 graus Aqui ressenti bastante frio Nas últimas semanas aí Então é isso aí pessoal Se inscreva no canal Dessa força pra gente Curta, compartilha E bora lá Pra mais vídeos Se Deus assim permitir Pessoal Saindo aqui Me despedindo Da praia dos Ubai Cidade de Iguaba Grande Galera E é isso aí Saindo daqui Com essa visão aqui Desse camara amarelo Bora lá galera Tchau 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 Tchau